Galera, Corrida na Tempestade, mano. Golias na Tempestade só vale Lamborghini, meu irmão. Menino... Isso aí criou... Eu não falei o nome de não sei quem. O Lucas X80 criou, na verdade, puxou a corrida que o menino... Luizão. Luizão tinha criado aqui. Mas é Golias, né, mano? Só colocou a Tempestade aqui e vambora, hein? Eu tô foroçado aqui, não tava falando de hack, mano. Hack é um bicho que eu vou falar pra você, viu, mano? Na moral, o cara não tem... Deixa o seu comentário aí, galera. O que você tem a dizer sobre hack, mano? Qual a sua opinião sobre hack? A minha é que eu sei tudo que... Deixa eu falar, mano. O que você tem a dizer sobre uma pessoa que faz a Golias em 0,1 segundos? Pois é, mano. O cara me usa hack na Golias que você faz ela em 10 minutos. O cara faz em 50 segundos. 50 não, 0,5 segundos, velho. Não, o que eu ligar na minha Golias lá é 50 milésimos. É 500 milésimos. 500 milésimos, mano? O que é estranho? O Lloyd, se eu não me engano, na Golias, eu acho que até 800 é hack. A bosta tá enganado, mas é isso. Olha aí, pra que o cara faz isso, mano? O cara sabe que ele não joga daquele jeito. O Lloyd, hack é de huracã? É, mano. Tamo aqui, né, rapaz? Você tá com a perda... Eita, morreu. Guerra das huracãs. Ah, desgrama. Guerra das huracãs. Fui zoar o galo cego. Fui zoar o galo cego. Alô, galo cego, seu pagadão. O galo, o performante tá melhor do que o pato está melhor. Nossa, mano, que paia. Eu tô com a... Ah, eu tô com a huracã. Fui zoar o galo cego e caiu no negócio. O pato era muito performante, mas é curva que ela tem a crenação, pelo menos. Olha lá, o doente disso ali. Tá com a performante, né, o Westp? Aham, eu peguei a plantagem dela da S.O. Galo. Foda. Não, ela ficou na orinha, não acho. Ô, mano, muito da hora esse... Ah, galera, vocês que nunca viram aí, mano, a corrida na tempestade aí, ó. Tchau, galo. Ai, o ratinho tá com o lado. Ô, Light, esse seu kit semipista é bonito, hein. Isso o quê? Kit semipista ainda sobrado. Nossa, quem que voou aí? Ô, que é isso, mano? O galo. Ele queria acertar alguém, velho, vagabundo. Ai, ratão. Nossa senhora. Ai, como é que eu virei o lembrador? Eu vou acertar alguém agora, Light. Tá todo mundo juntinho, bora lá. Só o X-80. Ô, o coelho tá aqui? O cara é um vagabundo, né, velho? Ô, bicho ordinário. Ah, mano, nossa árvore. Ai, a árvore. Ai, a ponte, a ponte. Não é que a minha tunagem ficou boa, galera? Pega a minha tunagem lá e... É, ó, pronto. Toreto, estaria uma dele lá em cima, só procurar. Ah, o HP também, lá. Aí, ó. Todo mundo aqui tem tunagem, galera. Se você quiser pegar tunagem de alguém aí, mano, A gente vê que a galera tá com um carro bom, Alguma coisa assim, mano. É só você olhar o link aqui, mano, E procurar lá e pegar tunagem, velho. A galera é todo mundo que faz tunagem de carro. Menos o Alice. Menos o Alice, velho. Basta lá. É, se tu pegar uma tunagem deles, não pega. Você vai perder. Nossa, que louco, queita. Eu não estou na pedra ali, velho. O Doritos vai fazer companhia A puto do X80. É, eu acho que o Doritos dá uma peste. É que eu mostro a uma pedra. Vai, vai, vai. Mano, mas é muito parecida, né? E técnica, velho. Fifi. Vai. Eu vou tacar um gaug abundance na tua cara, velho. Olha, velho. Bem pedindo. É a caída. Bem pedindo. Vagabundo, que jogou de cara no ferro, mano. Pegou bem. Eita. Ainda bem que só você jogou de cara, né, e não outra coisa. Ainda bem que foi só a cara, né, velho. Cacau. Oxe, mano, meu carro tá banco, pô. O Lucas ficou no mesmo lugar. Sacanagem. O Lucas ficou no mesmo lugar. Olha, olha, olha. Os caras querem fazer sanduíche, mano. Nada de ser machiste. Os caras estão me tirando aqui. E essa aranha no seu carro aí, é vendo, ou é? Tá vendo. Tá vendo, então. Tô vendo, então. Tá vendo? Aí, ó, sumindo, rapaz. O que carreguei você tá aí? Esse aqui é o centenário. Eu acho que o negócio do Lucas é só... Do X80 é só a f-roll, né, porque no roll ele tá meio enroscado ali, né? Mano, meu carro não anda muito nada. É. É. Eu tô de roda. É. 35, né? Ele anda muito por estar da frente, né, que é pipoca, que é confete aqui, né? Olha lá, olha, olha o Doris me empurrando aqui, ó. Ah, puta casa. Ele tá lá na aranha pra você, hein, velho. Ah, retocidou o meu carro. Vixe, você gosta de empurrar com o Doris? É, isso aí, tá. É. E aí? É o Lucas. Ah, não. Ah, p... Ih, ficou. Aí, tem o pé. Chegando. Olha, não tá nem 50% pra correr, né? Tem você que... Ih, o Lucas, como é que tá, HSP? Não. Ai, meu Deus. Ele chegou do meu lado e me tacou no parco do checkpoint. Ih, não foi no contato. Não, 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 não fiz nada. Foi aquela hora. Depois tu errou sozinho que eu vi. Não, sozinho. A culpa puxou. É por causa do retrocedente. O Lorde Batrini ficou. É, mano. Tem que pegar o check, mas não deu muito certo, não. Mano, o HSP errou sozinho. Sozinho não, teu carro me tacou pra fora. Ah, errou tudo pelo contato. Ah, vixe, é o contato. Ah, vixe, é o rato. Oh, rato. O galo cego, olha pra você ver. O bicho não pode ver uma briga, né, mano? O cara entra no meio, velho. Ah, vagabundo. O Lago, o Lorde largado pra mim. Ele já bate no marco do mundo. O galo cego, eu comecei a chamar ele de papel higiênico agora. O que? Eu não tô papel higiênico, eu sou... Se ele não tiver no rolo, ele tá na merda. Eu só estou. Meu Deus. Ai, não, hein. Momento piadão. Ô, papel higiênico, o que é que é no seu canto aí, meu irmão? Agora o nico do galo cego é esse papel higiênico. Galo cego é o piadão. Ai, mano, que sacanagem. Mano, que doidinha essa corrida na... Ai, meu Deus. É pestagem. O cara tá bravo comigo aqui, galera. Você tá aqui, velho? Eu tô, tô aqui, ó. Tá me vendo aí, ó. Não. Tá com o galo aí, ó. Tá tranquilo. Tá vendo? Não. Mano, olha aí, você não vê nada, velho. Tá invisível? É burro, é burro, é burro. Caraca. É burro, é burro. É burro, é burro. Eu entendo. Você acha que pra mim é o garrado ali de chegada? Não, irmão, que o pelinho tá no mapa. Não, pra mim não tá no mapa. Ele tá no mapa. Eu não entendo. Pra mim não tá. Eu não sei pra mim de ser. Pra mim, ele tá falando da mim de chegada. Ele tá no start, meu filho. É. Perdeu o cheque, é, Doritos? Deu uma escorregada ali. Tem que achar. Caraca, mano. Olha isso. Eu enxergo nada, velho. Nada. Deixa eu olhar o seu lá no lado meio fio. Tá ligado que eu enxergo até o meu fio. Esse tem pra empurrar, né? Esse tem pra empurrar, né? 304, velho, meu carro. Ai, meu Deus do céu. Vai comer da areia, já era, né? Cuidado do x, também tô chequeando, hein? 340. Tem que empurrar. 350. Vai, vai, vai morrer na força. Aí. 355. Tá o rato e o galo brigando aí. Vai lá, o rato. Não quer que o galo dá brincada, né? Mas tamo com o mesmo carro. Ô, o rato é do meu time. Tá igualzinho, os dois. Tá igual mesmo, é. Só que ele tem placa. Só que eu fico esperto, que eles tão chegando aí, Doritos. Tô vendo, tô vendo. Eles vindo vazadas aqui. O carro é manco, velho. Faz como um homem. É bom de cu. Mas é uma manqueira que só Deus, viu? Agora também, só quando você fazer curta. Olha aí, que veio. É, o rato. É. Não entra a pata não. Você jogou o galo lá, não? Deixa eu te falar que até agora o rato tira o pé da acelera dele. Vai, que bonitinho. Vai, que bonitinho. Vai, rato. Que isso, rato. Ah, vagabundo. Ué, cadê o ratinho estacionado ali pra pescar no leito seco? Foi, foi. Vai, cadê o ratinho? Não, não. Não, não. Não, não. Não tem que ter rumo não, velho. Do nada, calda ponte. Não, não. Foi pescando no leito seco. Eu? Você agora foi sozinho. É a Doritos. Não, foi que fez o válto pra mim. Outra aí, Lloyd. Ah? 310. 300. Foi o Haki que me veio pra fora. Ele parou. Tem uma retinha, tem uma retinha aqui. De vez em quando eu estou ruim. Ah, vagabundo. Vai, mas o carro dele não mexe. Ele foi também? Eu quero escrever. Foi. Um foi com o outro, foi com o outro. Enfim. E o Doritos só ficou na procura ali. E o Doritos foi esperto, ganhou a vantagem. Já fiz o que eu queria. Estou vendo ali, olha. O Lucas está aqui o tempo inteiro agora. Eu morro, mas eu mato. Não, eu morro, mas eu mato. Não, eu morro sozinho. Interessa, mas eu já uso. A gente tem nem cruzado o meu gado. Parece que o gado sozinho. Para mim, os meus bateu e se abriu assim. Põe embora. Está dando um pouco. Espera para você. Não, a gente acha que ele é reta. Passa, né? Agora eu começo umas curvas reta aí que... O quadro vai acelerar. Eu tenho. Agora o cabelo ficou doido agora. Meu carro de fuga é cabuloso. Uma vira. É umas curvas reta agora. Eu fiz curva demais. Ih, Galo. Virou demais. Ih, acho que o Galo viu uma pista ali. Ficou para dar uma... Quase. Quase. Quase que você vai embora, hein? Quase que você vai embora. Eu vi. E olha que saiu uma coisa ali para o seu carro. Ele jogou para o lado. Ó, ratinho. Eu não gosto de alfício. Eu gosto de milho da Ásia. Ai, que chique. Fica em descalem como alfício. Saberam que o milho da Ásia é transgênero? Vai ficar tudo. Vai criar pena lilás daqui a pouco. Ó, na reta. Mas não me pega. Olha, o Doide! Tá poselerando. E você pega de final? Que? E você pega de final? Que? Hum? Cara, tu é um trateiro do lado. Caraca, não. Um carro marca. 355. 360. 360. O meu de final é 322? Chorando... Aqui calma. Agora ratinho. Eu ia 26 elementos, só que eu vi que eu não ia aguentar nas retas. Mas a mesma que esse carro aqui é 330, 350. Ah, eu só pego 233, só. Eu pego só 390. Millers, Doritos. Millers. Não é, eu só. 375, mais ou menos, né Doritos? É? Eu vi que você ia frear, tatei o pé no freio. É decisão. Agora o que? Já vi, agora é mesmo, olha lá. Foi lá com ele lá. Porque eu... E a x80. É, porque eu chego o freio de mão sem querer. Não era x80, que saco. Mano, olha o que. Que saco. Olha o Lucas, de último. Tá cheirando o escapamento do Lloyd. Isso. E aí, tem muito CO2 aí? Não, não, não. Tem que ter controle pro carro. E aí, olha aí. Ai, 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 ai. Não, 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 não. Não, não, não. Não, eu quase perdi o cheque de set. Quase. Quase pelo freio aí. Não, beleza, cara, beleza. É, que é tudo tá guardado. Pô, e ó. Ameaças, ameaças, ameaças. Bota na caixinha, porque daqui você não chega mais. Olha, o Lucas, acho que você tem que pegar a senha. Tem que pegar a senha e ir sentado. Porque olha o que tem de nego atrás do Galo. Ah, os que tem de, né? É, é. Bora, rápido. Delério, sai. Bora, rápido. Mas é, mas é parça. Mas é do meu tipo. Vai, mano, velho. Tem malzinho aqui, cara. Ai. Errei, Lloyd. Olha a praia, hein. Olha a praia, hein. Lodge, olha pra trás, Lloyd. Vai pra trás, Lloyd. Cura a curva, então. É, a praia tá... Fita uma égua! Eu vi... Deu um xizinho. Olha aí, mano. Olha aí, velho. Ah, Dori. Tu vai tomar um ban, velho. Fita uma... Velho. No finalzinho, mano. O cara fez a curva... Ele nem fez a curva. Ele só veio reto segurando no meu carro, velho. Jogando pra fora. Ah, mano. Na moral, velho. Ah, não tem baixa. Na moral, mano. É isso aí, cara. Deixa o like, se inscreve no sininho. Valeu. Até o Lucas me passou, velho. É, bateu. É, bateu. É, bateu. Se inscreve lá, mano. Eu não sei o que tá acontecendo, não. Dá o like aí. Valeu, falou e fui.